Mandei pro amigo, pra ele gravar o local, tá ligado? Gravar o local, tu é jornalista? Não, é pouco, né? No mesmo corpo de vocês, tá ligado? Quer mandar alguém buscar o corpo? A gente não fica gravando o local assim, o que você tava fazendo pra isso? Não, eu mandei pro meu amigo, tá ligado? Olha a fucka! Não é... Não, não... Bora.